Lá no bairro onde eu moro E fica lá no boteco, cerrando a rapaziada É o serrote lá do bairro, não gosta de pagar nada Todo mundo já conhece o famoso mão fechada É só entrar no boteco, mão fechada logo vem Ele serra o que é dos outros, pra guardar o que ele tem Não gosta de abrir a mão, nem pra dar os parabéns Não gosta de dar bom dia, nem boa tarde pra ninguém Mais fácil um burro voar do que dar esmola pra alguém Tem dia que ele faz um negócio diferente Pra viver junto com ele, convida toda a gente E na hora de pagar, ele só me derrepente É assim que o mão fechada, leva a vida para a frente Que gosta de viver encostado nos amigos e nos parentes Cê vem circular no bairro, mão fechada se afavora Se tem show de violeiro, é coisa que ele adora E vai na porta do circo, fica lá fazendo hora Ele não entra no circo, ele também não vai embora Bate palmas pros judeiros, escutando lá de fora